E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael aqui do Brother SP. Galera, estamos de volta com mais um vídeo, um recadinho sobre GTA V. Todo mundo sabe que hoje dia 7 de junho vamos ter a nova atualização do GTA V, né? A FUTURE ADVENTURES IN FINANCE AND FELONI, que é a loucas aventuras à beira da liga. Então, nessa nova DLC vai estar adicionando novos veículos, novos modos de jogo. Vamos ver aí como vai ser, né? Novos lugares pra poder você comprar, margenar carro, mercadorias também através dessa nova DLC aí, beleza? Então, tudo sobre a nova DLC hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal. Então, espero que vocês gostem aí. Curta aí, se inscreva no canal se não for inscrito aí pra ver nossos vídeos hoje. Logo, logo que estaremos postando os vídeos aí, sobretudo sobre a nova DLC aí. Vamos estar trazendo os novos carros. Promete que vai ter, eu acho, três novos carros super, alguns carros blindados também. Então, é... Outros lugares pra você poder comprar no mapa aí também. Então, vamos aí, fiquem espertos aí que daqui a pouco tem vídeo da nova DLC. Então, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal pra acompanhar nossos vídeos aí, beleza? Então, galera, fui! Hey, brother!